Olá, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o professor Willem, professor de matemática, e hoje teremos uma aula um pouquinho diferente. Por que essa aula é diferente? Porque ela é ao vivo, né, pessoal? Vocês já nos acompanham aí em tempo real. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro, não esqueça de acessar a atividade obrigatória no Classroom, né, para garantir sua presença. Apesar da aula ser ao vivo, mas haverá proposta para você de resolução no Classroom, certo? Segundo recado, caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire os materiais, para que você possa ter um estudo mais aproveitado, né, para que você possa aproveitar melhor os seus estudos, ok? E o terceiro recado, não menos importante, é que caso você tenha alguma dúvida, né, entre em contato com o seu professor, para que você possa ter aí mais eficiência nos seus estudos, ok? Então, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Sueli, né, acho que todos já conhecem. Dá o seu recadinho aí, Su. Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa aula ao vivo. Eu já começo pedindo para vocês interagirem com a gente lá, através do YouTube, através do aplicativo aula Paraná, o seu recado vai chegar aqui para mim, e eu já tenho recadinho, professor Willem. Aqui, o João Adrian de Souza Belo, do Colégio Estadual Campo Bituba das Campinas, Fernandes Pinheiro, um abraço para você. A Ana Cristina Perissuti, de Curitiba, do Colégio Estadual Geovira Corrêa Pacheco, muito bem-vinda, Ana Cristina. E a Marjorie dos Passos Ramos, da Escola Estadual Monsenhor Eduardo de Palmas, no Paraná. Um abraço para Palmas no Paraná. E aí, professor, tem alguma interação aí? Aqui também, ó, tem a Giovana do Colégio Estadual Desembargador Clotário Portugal, de Campo Largo, né? Pede para mandar um beijo para a professora Fernanda, um beijo, professora Ana Beatriz Rodrigues Romano, também dá um salve para a escola de Ampero Monati, de Itambé, né? Para a minha professora Solange. Um abraço, professora. E aí, professor, o que que nós vimos na aula anterior? O que que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos feixe de retas paralelas cortadas por transversais, né? Então, eu tenho aqui as retas paralelas e aí eu tenho as retas transversais, ok? Será que o pessoal lembra desse conteúdo da aula anterior? Será que eles estavam ligadinhos na aula Paraná? Vamos de quiz? Vamos de quiz, então, ó. E aí, nós pedimos que os alunos peguem seus cadernos aí, né? E para poder anotar, né? Para poder fazer aí o seu esboço desse desenho, para que nós possamos iniciar a nossa explicação aí, iniciar o quiz, né? Suelen, tem mais algum recadinho aí? Olha, tem sempre, vários recadinhos. Eu tenho aqui o recadinho da professora Andressa, FPM de Ponta Grossa. Obrigada, professora, por estar com a gente. O Arthur Oliveira Zanatta, do Colégio Industrial de Francisco Beltrão. Eu tenho aqui um recado do professor Júlio. Ele está mandando um abraço. O professor Júlio e a professora Suelen Masoli, do colégio... É, a professora Suelen Meachará, do Colégio Erasmo Piloto, mandando um abração para todos os alunos do nono ano. Tenho também aqui o Pedro Araújo Marques, de Foz do Iguaçu. A Camila Boaschi, do Colégio Estadual São Mateus. Em São Mateus do Sul, tem várias pessoas. Manja o seu recadinho. Não esquece de identificar nome da sua cidade e nome da sua escola. Legal? Vamos lá, professor. Vamos lá, né? A Maria Vitória, do Colégio Ivone Pimentel, de Curitiba. João Pedro, do Colégio Tancredo Neves, de Coronel Vivida. E o Henrique também, né? Bacana. Então, aqui, espero que vocês já tenham anotado aí os... Feito o esboço do seu desenho, não é verdade? Então, qual que é a ideia desse problema? Você tem um terreno que faz frente com a rua A e com a rua B. O primeiro terreno, que é esse destacado aqui, ele tem 15 metros de frente para a rua A e eu não sei qual a medida que ele tem de frente para a rua B, né? Mas esses terrenos estão um do ladinho do outro aqui, ó, Sueli. Tá vendo? E olha só, o segundo terreno aqui, ele tem 20 metros de frente para a rua A e 28 metros de frente para a rua B, ok? Muito bem. E a nossa pergunta do chat para você, que eu tenho certeza que já fez as contas aí no seu caderno, é a seguinte, qual é a medida X do lote 1, ou seja, quanto vale esse segmento de reta aqui? Então, nós temos três opções. Opção A, 20 metros. Opção B, 21 metros. Opção C, 22 metros. Vamos liberar o quiz aí para a galera? Você que está no YouTube também responde a essa pergunta, quantos metros deu? E aí? Enquanto isso, vamos ler aqui mais alguns recadinhos, professor? Tem alguma coisa aí? Aqui, para mim, eu estou aguardando as respostas, Sueli. E você pode mandar para a gente os recados do YouTube aí. Muito bem. Nós temos, então, o quê? Gabriel Ribas Maciel Gonçalves, do Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro. Lucas, de São José dos Pinhais. Bom dia, que saudades da professora Sueli. Muito obrigada, Gabriel. Também estava com muita saudade de vocês aí do nono ano. O Luan, de Arapongas, do Colégio Anésio Alves de Alizevedo. A Isabelle Souza do Nascimento, da Escola Estadual Vale do Tigre, de Nova Londrina. A Ana Clara, do Colégio Estadual Rui Barbosa, Iguatemi, Distrito de Maringá. A Eloísa, do Colégio Estadual Professor Anderson Rangel, de Fazenda Rio Grande. Olá, professores. Maria Eduarda Bega, do Colégio Estadual de Campo. Coronel Luiz José dos Santos, de Apucarana. Manda um beijo para a minha professora de Matemática, a Luciana Mesquita. Um beijo, professora Luciana. O João Adrian, de Souza Belo, do Colégio Estadual Campo, Bituba das Campinas. Fernanda Pinheiro. Muito bem. Professor, já temos a resposta do quiz? Já temos aqui, Sueli. Nós temos as estatísticas, né? 65% dos alunos escolheram a alternativa B. Muito bem. Será que eles acertaram, professor? Esperamos que sim, né, Sueli? Vamos dar uma olhada lá, então. Parabéns. Isso aí. Grande maioria dos alunos acertou, né? E vamos ver a justificativa. Por quê, né? Por que que é B? Vamos lá. Por que é B? Olha só. Aqui é possível colocar a relação, a propriedade fundamental da proporção, não é? E o 15 multiplicando o 28 e o 20 multiplicando o X, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho 20X igual a 15 vezes 28. 15 vezes 28, 420. Mantenho o 20X aqui. O 20 que está dividindo o X, ele vai passar, está multiplicando o X, ele vai passar dividindo 420. E aí eu tenho o X igual a 21, ok? Olha, professor, eu estou vendo aqui no chat que alguns alunos disseram que fizeram de um jeito diferente, que fizeram X sobre 15 e 28 sobre 20. Pode também? Claro, pode sim. E aí, como que eu tenho, né? Sempre estou comparando aqui, ó. A frente do terreno 1, né? Para a rua B, dividido pela frente do terreno 1 para a rua A e a frente do terreno 2 para a rua B e a frente do terreno 2 para a rua A. Ok? Então, também é possível realizar essa operação e chegar no mesmo resultado, né? Formas diferentes devem nos levar ao mesmo resultado. E de cabeça, professor? Dá para fazer de cabeça isso aí? Tem como? É possível realizar essa conta. Só que antes você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento matemático, né? Essa tua bagagem aí vai ter que estar um pouquinho mais carregada. Por quê? Você pode utilizar a ideia do máximo divisor comum. Muitas pessoas ficam pensando assim, ah, mas por que onde eu uso o máximo divisor comum? Uma das aplicações que nós podemos colocar é aqui, ó. O máximo divisor comum é o maior número que divide ao mesmo tempo dois ou mais números, né? Então, ó, pelo máximo divisor comum, o que eu tenho aqui? Máximo divisor comum entre 15 e 20 é o número 5. É o maior número que divide o 15 e o 20 ao mesmo tempo. Quando eu divido o 15 por 5, eu fico com três partes. Três partes igual a três, né? E aqui, 15 por 5, isso, três. E o 20 dividido por 5, eu tenho quatro partes, ok? Aí vejamos o seguinte, ó. Se eu tenho quatro partes aqui, eu também preciso de quatro partes nessa frente B aqui, né? Na frente que está para a rua B. Quando eu divido 28 por 4, eu tenho 7 como resposta, ok? Se aqui eu tenho três partes de 5, três partes de 5? Aqui você vai ter três partes de 7. Três partes de 7, três partes de 7, exatamente. Três vezes 7. Três vezes 7, 21. Chego no mesmo resultado, né? É um pouquinho complexo, até eu meio que confundi um pouco na fala aqui, mas sem problema. A ideia da utilização do máximo divisor comum é essa, né? O cálculo mental, ele tem que ser praticado aí constantemente, né, Sueli? Muito bem. E hoje, professor, isso foi uma relembrança da aula passada, né? Mas e na aula de hoje, o que nós vamos ter? Hoje nós teremos o Teorema de Tales aplicado nos triângulos, né? E aí, vejamos, antes de entrarmos efetivamente no Teorema de Tales aplicado nos triângulos, vamos conhecer um pouquinho da história dele, né, Sueli? Antes, então, vamos dar uma lida aqui em mais alguns recados, professor? Então, eu tenho aqui o Bruno D'Ambroschi da Silva de Cascavel, do Colégio Estadual Marcos Cláudio Schuster, o Rafael Rocha do Colégio Ana Vanda Bassara de Guarapuava, um beijão para Guarapuava, eu tenho parente aí, viu? A Marilene Jesus, o Arte Samuel, Matheus Miranda Sabino, manda um oi para a escola Professor Francisco Lima da Silva, Paraná, Rafaela Elizabeth Barbosa, do Colégio Estadual Polivalente de Curitiba, Rafael Rocha, do Colégio Ana Vanda Bassara de Guarapuava, já falei, e manda um salve para o pessoal do Colégio São João de Cascavel, um beijo para o Colégio São João. Aqui a professora Miriam, roubaça do Colégio Polivalente de Curitiba, a pergunta se o Teorema de Tales pode cair no Enem, olha só. Pode cair no Enem, com certeza, o Teorema de Tales pode cair no Enem, no entanto, se vocês procurarem e pesquisarem, vão ver que já houveram Enems anteriores com questões sobre o Teorema de Tales, até porque o Teorema tem uma aplicação em várias situações práticas e o Enem gosta muito de colocar esse tipo de situação. Então, galera que vai se preparar para o Enem aí, foco nesse conteúdo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho da história de Tales? Então, quem foi Tales? Tales, ele foi um pensador, filósofo e matemático grego, tá? Ele é considerado o pai da ciência e da filosofia ocidental. As principais ideias de Tales expandiram horizontes nas áreas de matemática, de filosofia, de astronomia e uma curiosidade. Para o Tales, a água era o principal elemento da natureza e é a essência de todas as coisas. Temos, professor, mais alguma curiosidade aí sobre Tales? Temos sim, Suelen. Olha só, outra curiosidade sobre Tales, né? E agora ela vem na forma de uma pergunta, né? Tales calculou a altura das pirâmides do Egito usando uma estaca e a luz do Sol? E aí, galera, o que vocês acham? Será que ele conseguiu esse feito? Calcular a altura das pirâmides usando apenas uma estaca e a luz do Sol? Galera do YouTube que eu estou acompanhando por aqui, vai respondendo aí para nós. Se você está no aplicativo Aula Paraná, também responde aí para a gente. O que vocês acham? Ele calculou a altura das pirâmides usando só a luz do Sol e uma estaca. É possível fazer isso? E aí? Vamos ler mais alguns recadinhos enquanto o pessoal pensa? Tenho aqui um recado do Felipe Campos, da escola Osmar Guarani Freire, de Apucarana. Ele deu a resposta do quiz anterior. Parabéns, Felipe. Acertou, viu? O Kevin Liberato. Salve, professores. Manda oi para o Colégio Estadual Pacaembu. Beijo, Colégio Estadual Pacaembu. Bruno D'Ambroski da Silva de Cascavel, do Colégio Marcos Cláudio Schuster. Atalita Antunes, do Colégio Estadual Helena Colodi. Muito bem, professor. E aí? O que o pessoal respondeu? Grande maioria, 91% diz que é verdade. Verdade. Ele, utilizando a luz do Sol, uma das ferramentas dele foi a luz do Sol, ele consegue calcular a altura das pirâmides, né? Então, vejamos aí, ó, verdadeiro, realmente, né? E temos aí. E de que forma que nós vemos isso, né? O Teorema de Tales permitia calcular a altura de uma pirâmide a partir do comprimento de retas paralelas e das retas transversais da construção. Então, ele consegue visualizar retas paralelas e retas cortadas por retas transversais nessa figura da pirâmide e da sombra, utilizando também uma estaca. Vejamos aí qual é esse, essa figura, né? Enquanto o pessoal analisa ali, vamos ver se tem mais algum recado, olha só. Gabriel Lucas, manda um abraço para a professora Maria Cristina. Um abraço, professora Maria Cristina. Esperando aí o pessoal do Colégio Algaceiro, o colégio onde eu trabalho aí, mandaram um salve aí também, né? Vamos ver a participação pessoal. Então, vamos dar uma olhada como que o Tales fez para descobrir qual é o tamanho, qual é a altura da pirâmide? Então, nós temos aqui um esquema, mais ou menos, do que o Tales fez para conseguir esse feito. Olha só, repare que nós temos aqui um segmento AB e esse segmento representa a altura da pirâmide. Esse segmento BC representa o tamanho da sombra que a pirâmide estava projetando no solo. Então, aqui representamos o sol. E os outros ali, professor? Aqui, o DC é o tamanho da estaca, né? Ele utiliza uma estaca, é melhor ter aí uma bengala, não diz o tamanho exato dessa estaca, mas DC é o tamanho da estaca, né? Referência à altura da pirâmide. E aqui, o EC, esse comprimento aqui, é o tamanho da sombra da estaca. Então, o que ele compara, né, Suelen? Isso, ele faz uma comparação. Então, se a gente verificar aqui, nós temos segmentos proporcionais. Esse e esse. Mas, professor, eu não estou conseguindo visualizar o Teorema de Tales aqui nesse esquema. Como que a gente faz? Então, Suelen, antes de visualizar o Teorema de Tales, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já caminharam no final de tarde, né, de costas para o sol. Será que alguém já fez isso? Se você já fez, né, e não caminhou sozinho também, na companhia do pai, de algum amigo, né, da mãe e tal, você deve perceber que vocês tinham alturas diferentes e a sombra de vocês nesse percurso, né, durante essa caminhada, elas tinham tamanhos diferentes também. Óbvio, né, se vocês não tinham o mesmo tamanho, vocês projetariam sombras diferentes. Eu, quando era pequeno, quando era criança, eu observava essas coisas assim, né, Suelen? Se você não conseguiu realizar essa observação aqui no desenho, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar um pouquinho essa figura, né, e você pode fazer sempre que você precisa resolver algum exercício, é permitido que você rotacione o teu caderno, o teu livro, para que você possa enxergar aquele conteúdo, aquela teoria estudada, aplicada no desenho. E é isso que nós faremos agora, né, Suelen? Isso aí, olha só, nós invertemos a imagem, tá? Agora nós temos o quê? A pirâmide invertida aqui para poder visualizar onde está o teorema de Thales aqui. Então, ó, esse, o segmento DC aqui, que seria a altura da estaca, a gente colocou dentro da sombra da pirâmide, tá, para poder fazer a comparação. E nós temos o quê? As retas paralelas e as transversais, exatamente como o teorema de Thales pede, tá? E comparando, nós dizemos que o quê? Que a altura da sombra, a altura da pirâmide é proporcional ao tamanho da sombra, bem como a altura da estaca é proporcional à sombra da estaca, certo? Certinho, Su. Muito bem. Então, vejamos aí o que a teoria de Thales fala, né, Suelen? O que é o teorema de Thales, o enunciado desse teorema, né? O enunciado do teorema, gostaria de ler para a gente, Su? O teorema de Thales diz que toda paralela a um lado de um triângulo determina sobre os outros dois lados segmentos proporcionais. Então, esse segmento é proporcional a esse, esse é proporcional a esse, a gente pode colocar que esse é proporcional a esse e esse grande ainda é proporcional a esse. Então, dá para fazer o teorema de várias formas. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui, professor? Vamos lá. A Nicole DeBastiani, do Colégio Thelma Otávio Miller Marmeleiro, manda um beijo para a minha professora Josiane, de Matemática, um beijo, professora. Professora de Matemática, melhor, muito obrigada. Bom dia, Vitória, do Colégio Estadual Líria Micheleto Nichelle, um beijo para o Colégio Líria Micheleto. Meu nome é João Felipe, do Colégio Professor Nilo Brandão, de Curitiba, do bairro Centenário. Minha dúvida é sobre as proporções inversas, como organizar a tabela. Vai ter uma retomada, João Felipe, fique atento nas aulas aí que nós vamos retomar esse conteúdo, tá? O Gabriel Ribas Machado, do Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro, de São José dos Pinhais. Professores, poderiam explicar melhor como organizar os números no desenho para a fórmula? Estou com um pouco de dúvida, a gente vai praticar bastante hoje, né, professor? Exatamente. Temos alguns exercícios aí que utilizam essa prática, né, e nós vamos, na sequência, construindo essa ideia, né, essa organização. O Teorema de Tales, como foi perguntado ali, né, Suelen, ele fala de segmentos proporcionais, né? A questão de segmentos inversos e razões inversamente proporcionais não são aplicadas aqui no Teorema de Tales, né? Tem aqui uma pergunta, professor, pergunta do João de Ponta Grossa. Onde posso usar o Teorema de Tales, além da medida citada aqui? Aonde que dá para usar, professor? Olha só, Suelen. Vejamos o seguinte, né, sempre que nós, a trigonometria, de uma forma geral, e a geometria, ela, grande parte da sua aplicação se refere a obter medidas inacessíveis. O que seriam medidas inacessíveis? Seriam medidas que você não consegue alcançar, o que ficam, que não são muito práticas de se obter, né? Imagina como você vai determinar, por exemplo, a altura de uma árvore, né? A altura de uma árvore, você precisa lá da folhinha mais alta dela até a raiz ali no solo onde você enxerga, né? Então, essa é o que você considera como a altura de uma árvore. Como que você faria para medir esse comprimento, né? Então, não é fácil subir, né, Suelen, porque se você imaginar assim o formato da árvore, você precisa o quê? Que ela é toda irregular por dentro. Então, você não vai conseguir alcançar o topo. Então, a geometria plana, né, ela nos ajuda a ter uma base. É lógico que a gente, hoje em dia, temos algumas tecnologias, né, que podem ser aplicadas para obtermos esses dados. Então, usando o Teorema de Tales, nós podemos medir a altura de uma árvore, por exemplo. Vamos de exercício, professor? Vamos mostrar para eles como que faz? Vamos lá. Olha só, temos aqui um quiz para vocês, então. Aqui nós queremos saber qual é a altura dessa árvore. Então, essa árvore está representada, anote aí no seu caderno, tá? Porque depois vai entrar o quiz e vocês vão poder responder. Essa altura da árvore está representada por este segmento aqui, tá? A sombra da árvore, ela vai ser o quê? Ela vai ser o segmento que vai daqui até aqui, certo? Observando pela luz do sol. E nós temos aqui um garoto, tá? Que tem 1,60m de altura e a sombra desse garoto são 2 metros, tá? Então, eu quero saber qual é a altura da árvore. Como que nós podemos fazer para calcular essa altura? A gente vai comparar os triângulos, tá? São retas paralelas cortadas por transversais. Como que nós podemos aplicar o Teorema de Tales aqui? Então, anote, faça no seu caderno, daqui a pouquinho a gente vai liberar o quiz para vocês. E aí, professor? Então, quando o pessoal anota, né, Su? Vamos aí aos... Os recadinhos. Aos recadinhos, né? Aí aparece para você. Bom dia, professora Toshimi, do Colégio Dulce de Souza Carvalho, Congonhas, Cornélio Procópio. Um beijão para os alunos, a professora Dulce está mandando. Seria de agradecer aos professores de matemática, porque graças a eles eu entendi melhor do que antes. E obrigada, aula Paraná. É o André Gustavo, de Presidente Costa e Silva Cascavel. Muito obrigada, André. Mais uma aqui. Meu nome é João Felipe, do Colégio Professor Nilo Brandão, de Curitiba. Já falamos. Vamos lá, professor. E aí, o que o pessoal respondeu? Ainda falta um tempinho, isso aí. Ainda falta um tempinho, vamos lá. Dá tempo para mais dois recadinhos ainda. Leonardo Berbanec. Olá, Leonardo Machado, aqui do Colégio Ivo Leão, acompanhando a aula ao vivo. Muito obrigada, Leonardo. O Francisco Castro. Fala aí, sou do Colégio Estadual Ângelo Trevisan, de Curitiba. Um salve para o pessoal do Colégio Ângelo Trevisan. Mônica Rodrigues. Bom dia, professoras. Professores, me chamam Mônica e estou acompanhando as aulas com meus amigos Vitor e Victor. Somos do Colégio Estadual Altair Mongruel, de Ortigueira. Muito obrigada. E aí, professor? Vamos aí dar uma olhadinha, o que eu tive de estatística aqui, né? 53% respondeu que a altura da árvore é igual a 4 metros. 4 metros. E aí, será que eles acertaram? Mara que sim, né, Suelen? Torcendo para eles terem acertado. Vamos lá, então. E realmente, acertaram aí, né? A altura da árvore é igual a 4 metros. 4 metros. Muito bem. Parabéns, pessoal. E aí, vejamos como eles fizeram isso, né, Suelen? Vou deixar você explicar agora. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui segmentos proporcionais, certo? A altura da árvore é proporcional à sombra da árvore. E a sombra da árvore, vocês podem ver que são 5 metros. Então, o X está para 5. Bem como a altura do garoto está para a sombra do garoto. Aqui a gente fala piá, né? A altura do piá está para a sombra do piá. Então, o X está para 5, bem como 1,6 está para 2. Efetuando a multiplicação em cruz, nós chegamos ao resposta que 2X é igual a 8. Logo, o X é igual a 4 metros. Legal? Muito bem. Dando continuidade à nossa aula, então, a gente tem mais algumas perguntas chegando aqui. Quem que foi? Foi o... Meu nome é João Felipe, do Colégio Professor Nilo Brandão. Tenho uma dúvida. É sobre proporções inversas, como organizar a tabela. Essas dúvidas a gente já respondeu. Alguém perguntou se tem diferença entre a regra de 3 simples e o teorema de Thales. Professor, tem diferença? Então, o princípio da multiplicação é o mesmo. Mas a aplicação dela, a forma que você vê o exercício na hora que você monta a proporção, é diferente, né? Você tem uma visão diferente para a mesma aplicação. Muito bem. Então, vamos aqui de exercício, professor? Vamos lá? Muito semelhante ao anterior, só que dessa vez, falando um pouco sobre algo diferente, que não seja só a altura de árvore, a altura de coisas, né? Nós temos aqui um livro de 30 centímetros de altura, é colocado entre uma lâmpada e uma tela, conforme o esquema. Qual é a altura da sombra projetada na tela? Professor, você quer explicar para a gente? Então, Suelen, esse exercício, na hora que nós escolhemos, ele me lembrou muito sala de aula. Na hora que você liga o projetor, o aluno vai lá e tenta fazer uma sombra, tenta fazer algum bichinho daquele projetado, né? Então, a sombra dele na frente da luz projeta alguma coisa no fundo que a gente tem ali na sala de aula, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma emissão de luz e um livro, né? Então, eu tenho 50 centímetros de distância do livro até a emissão da luz, e aí, esse formato do livro, a gente vai comparar com o quê? Com a sombra dele projetada na parede. Só que aí, a distância desta sombra até a lâmpada, eu não posso esquecer que é esses 150 centímetros do livro até a parede, mais os 50 centímetros do livro até a emissão da luz também, né? Pessoal, já está craque nesse assunto de ferretas paralelas, eu tenho certeza que você consegue responder aí. Então, gente, é letra A, B ou C? Qual é a altura da sombra projetada? 100 centímetros, 120 centímetros ou então 130 centímetros? E aí, professor, quanto que dá? Mostra aí pra gente. Então, vamos aproveitar aí, né, Sueli? Enquanto você lê alguns recadinhos, o pessoal que está com o aplicativo do Aula Paraná também pode responder pra gente. Está rolando uma enquete lá. Vamos lá, então. A Daniele Kampreger, do Colégio Estadual Campo, presidente Kennedy, Serranópolis, do Iguaçu. Como posso saber a ordem dos segmentos proporcionais? Como que ela faz pra saber em que ordem ela usa? Daniele, na verdade, você tem uma igualdade. Então, se você fizer com a primeira parte antes ou a segunda depois, isso é indiferente, tá? O que é interessante lembrar? Que é sempre bom que você compare segmentos da mesma linha, né? Que você compare, você pode usar esse com esse, esse com esse, pode. Só que é mais interessante que você compare segmentos estando sempre sobre a mesma linha. Aí você nunca vai perder, nunca vai errar, tá? Porque o Teorema de Sales permite que você compare lados diferentes do triângulo. Mas se eles estiverem na mesma linha, é mais seguro. Legal? Então, e aproveitando esse seu comentário, né? Nós dizemos sempre que existem lados homólogos. Lados que desempenham a mesma função na figura. Ok? Então, é isso que você tem que comparar. Você vai ver assim, ah, esse, o lado pequenininho nessa figura, tá correspondendo a quanto na figura maior. Então, é essa comparação que você precisa fazer. Se você pensar dessa forma, fica mais fácil de você organizar a montagem da proporção. E aí, vamos ver a resposta, professor, do exercício? Então, na enquete, 62% responderam que é igual a 120 centímetros. Vamos ver aí. Exatamente, nós vemos aqui que é 120 centímetros. E aí, como foi montada essa proporção, não é? Então, eu tenho aqui, ó, a distância lâmpada até o livro, 50 centímetros. Tamanho do livro, 30 centímetros. Então, é essa comparação que eu faço. Distância da lâmpada, tamanho da figura projetada. A distância da lâmpada até a parede é os 50 centímetros que eu tenho aqui, mais os 150. Então, 50 mais 150. E eu chamei de T aqui a sombra, né? Variando um pouquinho as nossas letras aí. Então, eu fico com 50 dividido por 30 e 200 dividido por T, né? 50 mais 150, 200. O que eu posso fazer aqui? Posso aplicar a propriedade fundamental. Então, 50 vezes T e 30 vezes 200. Fico com 50T igual a 6 mil. O 50 passa dividindo o 6 mil. E o meu T igual a 120 centímetros, como a maioria votou. Muito bem. Temos aqui, então, mais alguns recadinhos. Temos aqui a Poliana, sou Ana, mando um abraço para a escola Olavo Bilac de Medianeira. A Carla Santa Rosa de Oliveira, Ana Beatriz Rodrigues Romani. Um beijo para todos vocês que estão participando aqui com a gente. Por quê? Vamos lá, temos uma pergunta aqui. O teorema de Thales é usado no dia a dia? Quem perguntou foi o Lucas Albuquerque, do Colégio Estadual João Turim, de Curitiba. E aí, Lucas, será que você consegue usar isso no seu dia a dia? Se você quiser medir alguma coisa que você não tenha uma fita métrica de tamanho suficiente para medir esse objeto, tá? Eu quero medir a altura da minha casa, quero pintar, de repente, uma fachada de casa. Quero medir a altura. Você pode fazer isso tranquilamente através do teorema de Thales, tá? É bem aplicado no seu dia a dia, sim. Ok? Temos mais... Ah, e agora temos uma curiosidade. Temos uma curiosidade. Thales previu um eclipse solar 585 a.C.? Verdadeira ou falsa? Essa curiosidade aí, né? E aí, gente? 585 a.C. faz muito tempo atrás, né? Vocês acham que Thales conseguiu fazer essa previsão lá no ano de 585 a.C.? Dá uma olhada aqui como é que está o YouTube, o que eles estão falando, né? Ah, o teorema de Thales só aparece nos triângulos? Não, gente. O teorema de Thales aparece também no feixe de retas paralelas, certo? Também funciona. Manda um salve, Alexandre Strescher, da Escola Estadual Dom Pedro II, Curitiba. Gosto muito de matemática, minha matéria preferida. A minha também, Alexandre. A tua também, professor? A minha também. A minha também. O João Vítor Domingues de Souza, do Colégio Estadual Luiz Sebastião Baldo de Colombo, pergunta, aquela demonstração de Thales foi 100% exata? Não, João Vítor, não é 100% exata, tá? Ela é uma estimativa. Uma estimativa, né? Uma estimativa. Hoje em dia, nós temos instrumentos que permitem fazer essa medida com maior precisão, tá? Instrumentos de tecnologia que permitem fazer essa medição. Mas o que Thales fez naquela época, muito antes de Cristo, é sim memorável, né? E aí, ele conseguiu prever o eclipse? Ele conseguiu prever o eclipse, será? O que o pessoal respondeu? O pessoal respondeu aqui que é verdadeiro, né, Sueli? A maioria aqui que eu estava verificando que é verdadeiro, né? Letícia Caroline respondeu verdadeiro. Veja só. E aí, como ele fez isso, né, Sueli? Como que ele fez para prever o eclipse, gente? Em 585 antes de Cristo. A verdade é que até hoje não se sabe exatamente como ele fez essa previsão, tá? A literatura conta que ele possivelmente encontrou um ciclo de 18 anos entre cada eclipse e fez essa previsão, tá? Mas não tem muito claro na literatura como que ele fez para conseguir isso. É um gênio, né? Thales é um gênio. E aí, vamos de exercício, professor? Vamos de exercício, né, Sueli? Exercício 2 aqui, muito semelhante ao exercício do início da nossa aula, né? E pergunta aí qual a medida X, né? Então, eu tenho aqui um terreno, né, numa forma triangular. E aqui, um outro terreno, né? E ele pergunta assim, qual a medida X? Como é que eu vou comparar essas figuras aqui, né? Vocês lembram o que eu falei, né? Compensa comparar o quê? Comparar valores sobre a mesma reta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse lado proporcional a esse lado e esse lado proporcional a esse lado. É uma forma de montar aí a resolução, tá? Eu tenho certeza que nessa altura o pessoal já está craque em usar aqui o Teorema de Thales nos triângulos, né? Vamos ler aqui enquanto o pessoal calcula. O pessoal fala ali, ó, Carvalho Silva, né? Fernanda Carvalho, do Colégio Estadual Doutor Fernando de Barros, de Londrina, né? Um abraço para o pessoal de Londrina lá. Então, eu me chamo Giovana, estou assistindo a aula pelo YouTube. Mando um salve para o Colégio Estadual Frei Graciano Droisler. Um abraço para o pessoal desse colégio Frei Graciano Droisler. Fernanda Carvalho, do Colégio Estadual Doutor Fernando de Barros, de Londrina. Rafael Vinícius, manda um salve para o Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, de Curitiba, no Beraba. Eu também quero mandar um beijo especial para o Colégio Protássio de Carvalho, minha escola do coração. Não estou mais lá com vocês, mas o meu coração continua aí. Então, beijo para todo o pessoal aí do Colégio Protássio de Carvalho. E aí, professor, já temos a resposta? Temos a resposta aqui em 3, 2, 1. Veremos aqui, ó, tempo esgotado. Qual o comprimento X do quarteirão? 59% das pessoas que responderam ao aplicativo do Ola Paraná, responderam que é a alternativa A. A? Vamos lá. Então, vamos aí, ó. Diz que X é igual a 60, exatamente a alternativa A. E como aconteceu isso aí, né? Então, eu comparo lá, ó, 40, que é a medida desse lado. Então, tem que ver essa figura como um triângulo menor. E aqui, a figura como um triângulo maior. Então, vou comparar. 40, que é essa medida aqui, dividido por 60, do mesmo lado, né? Imaginando que a rua B aqui é uma reta. E aí, eu tenho o X dividido por 90. E aí, eu tenho 60 vezes X e 40 vezes 90. 60 X igual a 3.600. Vou dividir 3.600 por 60 e o X igual a 60. O comprimento do outro quarteirão tem 60 metros. 60 metros. Muito bem. Parabéns para você que acertou. Temos aqui mais algumas mensagens. Vamos dar uma olhada aqui. A Manuela Carlesso. Estou assistindo a aula, muito interativa, bem legal. Obrigada, Manuela, por estar assistindo aqui com a gente. Vamos lá. Qual que é o próximo, professor? Vamos de mais exercícios? O que vai ter? Vamos antes, ó. Curiosidade. Curiosidade sobre Tales. Curiosidade. Tales publicou mais de 10 livros. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Se Tales publicou ou não esses 10 livros. Publicou mais de 10 livros? Será que Tales fez isso? Vamos lá. Temos mais recadinhos enquanto o pessoal pensa aí. Vai respondendo você aí também no YouTube. Maria Eduardo do Colégio. Será que ele publicou? Vamos lá. Nátaly Bruna Monkizaki. Quero um salve para a escola Malé. Escola Estadual Nicolau Copérnico de Malé. Ana Júlia Clara Weimer. Meu nome é Ana Júlia. Manda um salve para o Colégio Gabriel de Lara de Matinhos. Um abraço para o pessoal de Matinhos. Bruno Cecílio de Paula do Colégio Estadual Professora Maria Sintra de Alcântara. Manda um abraço para a minha professora de Matemática, professora Thais. E aí? Me nota. Está notado. Felipe Alfredo Ribas. Machado da Escola Estadual República do Uruguai de Curitiba do Cajuru. Muito bem. E aí? Foi mais de 10 livros, professor? Espero que o pessoal do... O pessoal do YouTube está dizendo que é falso. É? Que é falso? Arthur Freitas, lá do Colégio Algacir, né? Foi meu aluno no passado, Arthur. Um abraço para você. E essa afirmação é falsa, Suelen. Falsa. Muito bem. É falso. Por quê? Thales de Mileto não publicou nenhuma obra em vida. Tudo que se sabe sobre a filosofia de Thales e o pensamento dele foi passado pelo seu discípulo de Ógenes Laércio. Se por acaso ele tenha feito alguma publicação, essa se perdeu ao longo do tempo, tá? Vocês sabem que existem fatos históricos que houve um incêndio na Biblioteca de Alexandria. Muitas obras importantíssimas da história se perderam nesse incêndio. Pode ser que tivesse alguma coisa de Thales lá também, né? Não sabemos. E isso justifica o fato, né, Suelen, de não ter registro de como ele chegou, o que ele pensou para calcular a altura das pirâmides, como ele previu, na verdade, o eclipse. Era isso que eu gostaria de falar, né? Então, não tem registro de como ele pensou para prever esse eclipse aí. Apesar de ter algumas teorias a respeito, mas temos o nosso último quiz aí. Poxa vida, tá quase acabando, né? Então, vamos deixar essa figura aqui. Pediram para deixar a figura um pouquinho mais de tempo aí, né? Então, vejamos assim, né? Na figura, então, tá dada essa figura aí, o segmento DE é paralelo ao AC. Também recomendo aos alunos que façam o seguinte, que leiam com bastante calma os exercícios. Ok? Então, na figura, o segmento DE é paralelo ao lado AC. Então, DE é paralelo ao lado AC, né? E aí, eu tenho o triângulo ABC, né? O valor de X que satisfaz essa condição é? Bom, como que vocês podem montar? Uma dúvida que a gente percebeu bastante aqui no YouTube, também no chat, é que o pessoal está com dificuldade para a montagem das proporções. Então, olha só, pessoal. Sigam essa dica que sempre funciona. Use a mesma linha, tá? Elementos na mesma linha. Então, ó, esse pequeno está para esse grande. Bem como esse pequeno está para esse grande. Funciona sempre, tá? Pegando aqui o gancho sempre na mesma linha. Só que não pode inverter. Eu não posso colocar, por exemplo, 10 com X mais 1. Isso não pode fazer. É o lado grande desse, o lado grande desse, o lado pequeno desse, o lado pequeno desse. Assim vai dar sempre certo, tá? E eu acho que ficou bem fácil isso daí, né, professor? Bem tranquilo isso aí. Vamos dar mais uma olhada aqui em mensagens que nós temos aqui. O Samuel Vieira diz, salve para a escola de Ampero Monati em Itambé e para a minha professora Solange. O pessoal gosta muito das professoras de matemática, né? Adoro. Gente, acho que são as melhores. Não quero dizer, mas os de matemática são as melhores. Quanto tempo Tales estudou as fórmulas? Bruna Cardoso dos Passos Rodrigues do Colégio Estadual Luzia Garcia Vilar. Bruna, não sabemos, né? Ele não deixou nada publicado. A gente tem tudo que a gente sabe sobre Tales. Foi repassado pelo seu discípulo e não tem nada publicado. Então, Tales estudou muito, pode ter certeza. E aqui mais um recadinho da Ellen Heidemann Fontanella. Tales teve a ajuda de alguém para fazer as suas pesquisas? Olha, ele tinha um grupo, né? Existia uma escola na época que ele montou. Eu não lembro muito bem o nome da escola, mas você pode dar uma pesquisada. A história de Tales é maravilhosa. Ele montou uma escola de estudos na época que ele fez, então ele teve sim apoio de muita gente. Mas as ideias dele também contaram muito. Ele era um gênio, né? E aí, professor, qual que é a resposta? Então, temos aí um empate, veja só, né? Entre 3 e 4. Empate, muito bem. Empate. Vamos ver qual é a resposta aí. Resposta, letra A. E como nós chegamos nessa resposta? Vamos ver aqui? Muito bem, olha só. Se vocês pararem para pensar, a gente pode comparar os lados aqui do triângulo, né? Então, esse está para esse, assim como esse está para esse. Pula aí, professor, para a gente mostrar a resolução. Olha só, 8, o pequeno desse está para o grande, bem como o pequeno aqui está para o grande, ok? E aí nós fazemos o quê? Aquela famosa multiplicação em cruz, ok? 10 vezes x mais 1 é igual a 8 vezes 5. Aqui não pode esquecer de colocar os parênteses, tá? E fazer a distributiva. 10 vezes x, 10 vezes 1. Fica 10x mais 10, igual a 40. Isolando x, nós chegamos em x igual a 3. Legal? Então, a resposta é 3. Tem um jeito mais fácil, professor? Olha só, Suelen. O que você pode observar aqui, ok? Eu posso observar o seguinte, ó. 10 está para 5. Assim como o 8 está para x mais 1, ok? Só que o que eu observo? Que 10 é o dobro de 5, não é isso? E aí a pergunta que eu faço, 8 vai ser o dobro de qual número? Dobro de 4. Exatamente, o dobro do número 4. Então, essa medida x mais 1 tem que ser igual a 4. O x, logo, igual a 3. Muito bem. Aqui tem mais um recadinho, vamos lá. Me respondam, por favor. Thalissa, Suelen, Lupato, Mariano, manda um abraço para Maria Eduarda e Isabela Proença do Colégio Proença do Mário Brandão Teixeira Braga. Por favor, elas são minhas irmãs e estão pedindo para mandar um abraço. Um abraço para vocês, meninas. Vocês não me veem, estamos te vendo. Manda um abraço para o Colégio Estadual Júlia Vanderlei de Carambeí. Por favor, o nome dela é Aline Ortiz. Pessoal, infelizmente, o nosso horário está acabando. Acabando, né? Olha só. Foi um grandissíssimo prazer estar aqui com vocês. Já começo pedindo desculpas, porque a gente não conseguiu ler todas as mensagens, tá? Nós tentamos, com todas as nossas forças, falar de todo mundo, de todas as mensagens. Eu vou tentar ler mais uma aqui, rapidinho. Vamos lá. Professores de matemática são os melhores e têm a melhor matéria. O Bruno Cecílio de Paula, do Colégio Maria Sintra. Muito obrigada, Bruno. A Isadora Sofia de Cascavel, do Colégio Vitório. Saudades das aulas da professora Sueli e das aulas do professor Anderson. Também são incríveis. Muito obrigada. A gente estarei de volta amanhã aqui com vocês, tá? Mais algum recadinho, professor Willen? Então, aproveito mesmo pra agradecer a atenção, a participação de vocês no chat, né? Peço também desculpa por não conseguir ler todos os recadinhos, tá bom? E aí, seguiremos com as nossas aulas, né, Su? Nos vemos em breve. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente, que responderam ao chat. A gente ficou muito feliz com toda essa interação. Um abração pra todos e até a próxima, né, professor? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Sejam extraordinários. Exatamente. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Fiquem com Deus.